Você pensa que é fácil e você acabou de amar De olho no olho, faz a acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Aquele, você vai abandonar Bom, você é perto de mim Bom, você é perto de mim Bom, você perto de mim E eu vou atовать para você, meu sã Narrado que meus camaradas Eu não aceito o que você quer ver Você pensaria fácil de ser a carboidia De um outro olho, para ação